Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beck, uma professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias, aproveitando o momento para convidá-los a se inscrever no nosso canal, acompanhar nosso trabalho. Lá tem muito material, muito trabalho para vocês de todas as disciplinas, o aluno estudante da rede estadual que está se preparando para o Enem, o local de vocês é lá na plataforma Gonçalves Dias. Inclusive lá nós vamos divulgar, nós vamos mostrar para vocês o nosso novo trabalho, que é essa revisão, esse preparatório para o EMA e para o Enem, um cursinho preparatório que é um projeto do governo do estado do Maranhão através da Secretaria Estadual de Educação. Acompanhe aí que o material está disponível aí no link desse vídeo, certo? O tema da aula de hoje é mais uma aula sobre probabilidade, né? Probabilidade 2, a gente vai colocar algumas situações que você precisa de análise combinatória, né? Para resolver, tá? Umas questões um pouco mais avançadas em relação a esse tema. Lembrando que nós já fizemos um vídeo sobre probabilidade, nós estamos complementando já porque é um assunto bastante importante, bastante relevante. Certo? Então vamos para a primeira questão. Questão 88. Sete países americanos, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Paraguai e Uruguai e sete países europeus, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Alemanha e Suíça, decidiram criar uma comissão com representantes de oito desses países, objetivando criar políticas de incentivo e regulação de turismo entre eles. Na hipótese da criação da comissão, serão escolhidos aleatoriamente quatro representantes de países das Américas e quatro representantes de países europeus, não podendo estar na comissão dois representantes de um mesmo país. Qual é a probabilidade que o Brasil e a França pertencerem a essa comissão? Então vamos lá, pessoal. Você tem, no caso, cada continente tem sete representantes. Então no americano tem o Brasil e mais seis, e na Europa tem a França e mais seis. Só destaquei Brasil e França porque ele colocou na questão. Então ele quer formar uma comissão formada por oito representantes desse país, onde quatro são da América e quatro são europeus. E ele quer saber qual é a probabilidade de ter nesse grupo um brasileiro e um francês. Certo? Beleza. Pessoal, probabilidade são o número de elementos do meu evento, né, dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral, né. É o que eu quero sobre o que eu tenho. Primeiro o que a gente tem que fazer? Nós temos que ir atrás de quantas comissões possíveis são feitas. Então no caso, por exemplo, tem que ir atrás do meu espaço amostral, que eu vou ficar no denominador. No caso você tem, por exemplo, são quatro, só americano, você tem sete, né, para formar quatro grupos. Certo? Só que você também tem os europeus, e você tem também uma combinação de sete tomado quatro a quatro. Só porque o senhor falou de combinação. Combinação porque se você mudar a ordem, ele não altera. Tá? Então, você tem sete americanos para quatro vagas e sete europeus para quatro vagas. É isso? Então você multiplica essas duas combinações. O grupo é a combinação porque a ordem não altera. Ora, então veja bem. É a mesma coisa da combinação de sete a quatro elevado ao quadrado. Bom, então como é que eu calculo a combinação de sete para quatro? Posso escrever assim também. Isso aqui vai ser sete fatorial dividido por sete menos quatro, três fatorial e quatro fatorial. Certo? Lembrando que isso aqui está elevado ao quadrado, porque é esse vezes esse. Então, desenvolvendo isso aqui, eu vou ter. Eu vou prolongar o sete até chegar no quatro. Sete vezes seis, vezes cinco, vezes quatro fatorial. Ó, o três fatorial é três vezes dois, vezes um, que dá seis. Três fatorial é seis. E o quatro fatorial fica assim mesmo. Então, você pode aqui, sei lá, esse quatro fatorial com quatro fatorial, o seis com seis, e aí você vai ter trinta e cinco elevado ao quadrado. Tá? Porque isso aqui é o quadrado, tá? Porque é esse vezes esse. Isso é a quantidade possível. Agora, vamos ver o que eu quero. Eu quero que no grupo tenha um brasileiro e tenha um francês. Não é isso? Fique só um brasileiro e um francês. Então, nesse caso aqui, para ocupar essas vagas, você tem uma combinação de seis pessoas, os outros seis da América, para ocupar três vagas. A mesma coisa aqui, ó. Você tem a combinação de seis europeus para três vagas, já que você fixou um brasileiro e um francês, porque é isso que eu quero. Eu quero que tenha um brasileiro e um francês. Beleza? Então, turma, no caso, eu vou ter que multiplicar esses valores também do jeito que eu fiz aqui. Então, aqui, o meu evento é a combinação de seis para três. Isso aqui também é levado ao quadrado. Então, você vai ter seis fatorial dividido por três fatorial vezes três fatorial. Eu vou prolongar o seis até o três. Seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três fatorial. O três fatorial vale seis, que é três vezes dois. E o três fatorial fica assim mesmo. Eu cancelo esse seis com esse seis. O três com o três fica só vinte. Só lembrando que isso aqui é vinte ao quadrado. Beleza, galera. Agora eu vou para a minha resposta. Probabilidade do meu evento é o que eu tenho sobre o que eu quero sobre o que eu tenho. O que eu quero é vinte e cinco. Vinte ao quadrado. O que eu tenho é trinta e cinco ao quadrado. Só porque você não resolveu essas potências. Calma. Vamos fazer assim que fica mais fácil. Eu posso botar aqui, ó, vinte sobre trinta e cinco ao quadrado. Eu posso simplificar. Eu posso dividir isso aqui por cinco. Isso aqui por cinco. Aí eu vou ter quatro sobre sete ao quadrado. agora sim fica mais fácil. Quatro ao quadrado é dezesseis. Sete ao quadrado é quarenta e nove. Então essa é a minha resposta. Tá? Resposta aí correta. Letra E de escola. Beleza, turma? Vamos para a próxima questão. No alojamento de uma universidade, alguns quartos com padrão superior aos dos demais. Um desses quartos ficou disponível e muitos estudantes se candidataram para morar no local. Para resolver quem ficará com o quarto, um sorteio será realizado. Para esse sorteio, cartões individuais com o nome de todos os estudantes inscritos serão depositados em uma urna. Sendo que para cada estudante do primeiro ano será depositado um único cartão com seu nome. Para cada estudante do segundo ano, dois cartões com seu nome. E para cada estudante do terceiro ano, três cartões com seu nome. Foram inscritos 200 estudantes do primeiro ano, 150 do segundo e 100 do terceiro. Todos os cartões têm a mesma probabilidade de serem sorteados. Qual a probabilidade de o vencedor do sorteio ser um estudante do terceiro ano? Beleza? Então, toda probabilidade, turma, é o número de elementos do meu evento do que eu quero saber com o número dividido pelo número total de chances. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é quantos cartões foram depositados na urna. Porque, veja bem, o aluno do primeiro ano recebe um cartão e lá diz que tem 200 estudantes do primeiro ano. Então, quantos cartões com alunos do primeiro ano tem? Ora, basta você pegar e multiplicar por 200. Então, você tem 200 cartões com nomes de alunos do primeiro ano. os alunos do segundo ano, cada um vai colocar dois. E foram 150 estudantes. Então, quantos cartões tem nomes de alunos do segundo ano? Então, você pegar esse dois e você vai multiplicar por 150. Porque cada 150 colocou dois. Aí, você vai ter um total de 300 cartões de nomes com alunos do segundo ano. e finalmente, no terceiro ano, cada aluno colocou três e vieram 100. Então, eu vou ter aqui, multiplicado por 100, eu vou ter 300 alunos, aliás, 300 cartões com alunos do terceiro ano. Ora, aí, vamos calcular nossa probabilidade. Qual a probabilidade? Fazer, sorteio, ser sorteado o aluno do terceiro ano. Então, número de elementos do meu espaço amostral, NS, que vai embaixo, é o total de cartões que eu tenho. Então, eu tenho quanto? 600, 800 cartões. 200 cartões. Número de elementos do meu evento que eu quero que aconteça. O que eu quero que aconteça é que seja sorteado o aluno do terceiro ano. Quantos tem? 300. Pronto, gente. É o que eu preciso para calcular. Então, a probabilidade de acontecer esse evento é, vai ser igual a 300 sobre 800. Certo? Simplificando aqui, cortando aqui, eu tenho aí 3 para 8. Certo? Resposta correta e letra é de escola. Viu? Beleza, turminha. Vamos para a próxima questão. O funcionário de uma loja de computadores misturou, por descuido, 3 computadores defeituosos com 7 computadores perfeitos que estavam no estoque. Uma pequena empresa fez a compra de 5 computadores nessa loja. escolhendo-os aleatoriamente entre os 10 que estavam no estoque. Qual a probabilidade de essa empresa ter levado em sua compra todos os 3 computadores defeituosos? Certo? Então, vamos entender bem a questão, né? Você tem 3 computadores defeitos, 10 computadores, 3 são defeituosos e 7 estão perfeitos. não é? Então, ele quer saber uma pessoa comprou 5 computadores, 5. E ele quer saber qual é a chance de dentro desses 5, os 3, pegar os 3 que estão com defeito. bom, primeiro, pessoal, evento sobre espaço amostral. Quais são os resultados possíveis? Você tem 10 computadores, ele pegou 5. Então, quantos grupos eu posso formar com esses 10 computadores? É o meu espaço amostral, é o total de combinações possíveis. Isso é combinação por quê? Porque não é ranjo, porque não interessa a ordem, né? Quando interessa a ordem, quando a diferença, se você pegar os 5, o primeiro, tá bom, o segundo, defeituoso, essa ordem não vai te interessar, porque se você tem 3 defeituosos e 2 bons, não interessa se é o primeiro, se é o quinto, se é o sexto, você tem 3 defeituosos e 2 bons. Então, quando a ordem não altera, é uma questão de combinação. Agora, se a mudança de um elemento formar um novo grupo, aí você não tem um problema de arranjo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber o meu espaço amostral. Então, você tem uma combinação de 10 para 5. 10 para 5. Porque são 10 computadores e 5 ele comprou. Isso aqui você calcula de que forma? O 10 fatorial aqui embaixo você bota o 5 fatorial, esse outro, e aqui a diferença aqui, 5 fatorial. Tá? Eu vou prosseguir esse 10 até no 5 e vou prosseguir esse 5 também para poder ver se eu cancelo mais alguém. Então, eu vou pegar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Parei aqui. Tá? Embaixo eu vou fazer o quê? O 5 fatorial eu vou deixar aqui um deles, né? Vou deixar esse aqui. Esse aqui eu vou correr um pouquinho até chegar no 2. vezes 4 vezes 3 vezes 2, né? Se eu botar vezes 1 que não vai interessar, vezes 5 fatorial. Certo? Beleza, eu vou aqui cortar esse 5 com esse 5, né? O que mais que eu posso fazer aqui? 3 vezes 2 é 6. Eu posso cortar esse 6 aqui com 2 e com 3. Certo? O que mais? Esse 10 eu posso simplificar com 2. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 1. Certo? Aqui eu posso também dividir aqui, ó, o 4 com 8. aqui dá 2, aqui dá 1. Certo? Então o que que eu vou ter? Eu vou ter que 9 vezes a combinação aqui de 10 para 5 vai ficar 9 vezes 4 vezes 7. Vou deixar assim. Porque como eu vou colocar no denominador pode ser que eu cancele alguém. Certo? Agora, eu vou atrás do meu evento. O que que é o meu evento? que eu quero que aconteça. O que eu quero que aconteça é que tem aqui 3 computadores defeituosos. Certo? E aí você tem, você vai levar 5, né? Você tem aqui mais 2, mas para ocupar quantas vagas? 7. Então aqui é uma combinação combinação de 7 tomado 2 a 2. Como isso aqui são 3 para 3 vagas, essa combinação de 3 para 3 dá 1. Então vamos preocupar apenas com isso aqui. Combinação de 7 tomado 2 a 2. Ok? Então a combinação de 7 tomado 2 a 2 vai ser igual a 7 fatorial sobre o 2 fatorial e aqui a diferença do 7 com 2 dá 5 fatorial. Certo? Vou correr com esse 7 até chegar no 5. Aí você vai ter 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Aqui você vai ter 2 fatorial é 2, 5 fatorial. é isso. Eu posso cortar aqui esse com esse posso dividir 6 por 2 que dá 3 e aqui eu vou encontrar 7 vezes 3. Vou deixar assim. Pronto. Encontrei o número de elementos do meu evento que é o que eu quero que aconteça. Que tenha 3 defeituosos né? E aqui os 7 bons vão se distribuir duas vagas. Pessoal, agora você vai calcular a probabilidade que é justamente dividir esse cara ali que é 7 vezes 3 que é o meu evento sobre 9 vezes 4 vezes 7 né? Aqui eu posso cancelar esse 7 com esse 7 eu posso dividir aqui o 9 com 3 aqui dá 1 e aqui dá 3 e aí a probabilidade vai ser igual a de 1 que é 12 1 sobre 12 pronto. Essa é a chance do meu evento acontecer uma chance de 1 para 12 resposta correta aí letra B de 1 Beleza? Muito bem vamos para a nossa última questão do dia morador de uma região metropolitana tem 50% de chance de atrasar-se para o trabalho quando não chove quando chove desculpa na região caso não chova sua probabilidade de atraso é de 25% para um determinado dia o serviço de meteorologia estima 30% a probabilidade de ocorrência de chuva nessa região qual é a probabilidade desse morador se atrasar para o serviço no dia para qual foi dada a estimativa de chuva certo? então vamos lá deixa eu criar aqui um espaço aqui para a gente responder a nossa questão primeiro a gente tem que entender quais as possibilidades dele faltar tá? como é que ele ele pode faltar o trabalho né? então quais as situações ele pode ele pode faltar e chover né? faltar e chover ou ele pode faltar e não chover não chover certo? quando chove a probabilidade dele faltar é de 50% nesse dia marcou 30% a chance de chover né? se tem 30% de chance de chover tem 70% de chance de não chover né? então existe a probabilidade estimativa de chuva de 30% da ocorrência de chuva tá? então o que que vai acontecer? se chover ele tem 50% de chance de não eu trabalho então isso aqui é 0,50 multiplicado pela probabilidade de chuva que é de 0,30 faltar e não chover então faltar e não chover quando você não chove a probabilidade é de 70% e o atraso cai pra 25% então você vai ter 0,70 que é de não chover nesse caso aqui 0,25 então pessoal você vai ter aqui 0,15 mais 0,175 se você fizer somatório você vai encontrar 0,325 certo então a probabilidade dele faltar nesse dia que foi marcado é letra C 0,325 essa é a resposta da questão ok galera até mais até a próxima vamos lá Obrigado.